Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o impêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o impêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, não é amor É tesouro, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, não é amor É tesouro, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o impêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai E se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é teve um erro Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é teve um erro É teve um erro Chata tá pegando fogo, é teve um erro Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai I wish you in my name A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor